É, a galera está pedindo Mika vs Nikki Raya. Mas e aí? Será que é bom já termos essa luta? Ou é melhor esperar um pouco? Fica aqui comigo para conversarmos mais sobre isso. Nesta sexta-feira de 28 de maio tivemos o Rusnavron Craig Jones vs Luiz Panza. O resultado de todas as lutas eu já comentei aqui no canal. Ah, galera, se inscreve aí no canal da Rafa, curta, comenta, compartilha. E tamo junto, dá essa moral aí, vai. Duas grandes promessas. Opa! Promessa não é mais não. Dois grandes atletas lutaram. Mika Galvão contra Andrew Tackett e o Nikki Raya contra o Gabriel Almeida. Ninguém finalizou, mas ambos ganharam a luta e o pedido foi inevitável. Todo mundo quer ver essa luta. Inclusive o Gordon Ryan, que postou essa foto aqui em suas redes sociais e falou sobre o último Rusnavron. Ele falou que ficou bem feliz de ver vários jovens atletas estarem lá correndo atrás. Que se lembra quando era ele tentando ser o melhor. Mas agora está velho, inútil e com dor de barriga. Ele falou que o time dele fez 4 a 0. O Demi aqui estreou em um palco grande, de acordo com o Gordon, competiu perfeitamente. Porque eles haviam revisado algumas técnicas, algumas táticas antes da luta e ele fez exatamente o que era esperado. O Oliver Tackett entrou como um azarão que disputou contra um lutador de destaque da Art of Jiu-Jitsu. Teve batalhas posicionais e dominou as trocas de finalização. O irmão dele, o Nikki, mostrou ao mundo um vislubre do que ele é capaz. Ele falou que o Nikki que nós vimos na sexta-feira à noite, ele era de 30 a 40% do que ele é no treino. Realmente, galera, só se foi então. Eu não achei o Nikki tão superior assim, viu? Como a promessa de substituir o Gordon, como estão falando. Mas o Gordon afirmou que se colocar o Nikki dos treinos no absoluto da DCC, ele ganha. Uma afirmação pretenciosa? Bom, ele falou que é exatamente isso que vamos pensar. Mas mandou a gente esperar e observar os próximos anos. Que o mundo vai testemunhar o que ele testemunha todos os dias. Essa é uma luta que tem que acontecer. O Gordon disse que é fã do Mika e essa é uma luta que realmente os fãs merecem ver. E galera, queremos ver. Ele também falou sobre a luta do Craig e disse que mataria ou morreria por ele. Porque o Craig perdeu, gastou muito dinheiro só para estar treinando com eles. Que ele é muito leal à equipe e faz grandes sacrifícios. Que o Craig deu um show e ele fica de coração partido por não estar participando do evento como competidor. Mas que estará fortemente envolvido no esporte, ensinando os fãs, comentando e impulsionando o esporte. Seja no tatame, seja na mesa nos comentários. É galera, ontem foi um dia de sucesso para o DDS. Talvez o Gordon esteja conseguindo aquilo que ele queria. Ele até falou no Joe Hogan que sairia para o MMA quando a equipe chegasse ao nível dele. No nível, nível ainda não chegaram. Mas eles estão no caminho, né? Foi uma noite muito boa para eles. O Mika respondeu o post do Gordon agradecendo pelas palavras. Que ele é muito fã do Gordon e o respeito pelo Gordon aumentou nesse Who's Number One. Ele disse que adoraria fazer uma luta contra o Nick. Porque ele acredita que ambos fariam uma grande luta e algo muito bom para o público. É galera, o Mika aceitou a luta. Certíssimo, lutador é visto quando fala. E galera, essa luta entre eles é inevitável. Mas assim, ela tem que acontecer já no próximo Who's Number One? Eu diria que não. O que acontece? Essa luta, todo mundo quer ver. Todos estão pedindo essa luta. Por isso que, na minha opinião, devem esperar um pouquinho. O que a ProGraphy fez com o Gordon? Claro, galera, ele é ótimo no Jiu-Jitsu. Mas assim, eles criaram um rei. Eles criaram um mito. Portanto, você olhava lutas que não faziam muito sentido. Que o Gordon ia ganhar de qualquer jeito, que era muito fácil para o Gordon. E mesmo assim, eles colocavam. E por que, então, que eles colocavam? Pelo marketing, para criar o nome, para eles aumentarem o hype, para eles encher o card do Gordon. A luta que todo mundo queria ver, que é o Gordon contra o Pena. Por que, então, que nunca aconteceu? Exatamente porque todo mundo queria ver. E é uma luta muito perigosa para o Gordon. Então, até essa grande luta acontecer, eles precisam encher mais o card do Gordon. Deixar ele mais tempo invicto. Para vender muito mais repervio. Quando tiver essa grande luta. Que ninguém sabe qual seria o resultado. Agora, se eles querem que o Nick seja o próximo mito. Eles têm que criar um marketing em cima dele. Não dá para colocar já de cara o Mika, que na minha opinião, ganha do Nick. Logo assim, de cara. Porque se essa luta já acontece agora, beleza, um ganhou. E o próximo oponente? Quem vai ser? Revanche? Estão entendendo o que eu estou falando? Quem faz isso muito bem é o UFC. Coisa que o Pride já não fazia tanto. Quem aí lembra da época do Crocop e do Fedor? Eram os dois maiores e rapidamente já colocaram um de frente com o outro. Isso era muito bom para o público. Mas, para o evento, eles acabavam perdendo nos heróis. Até por isso, vocês viram tanto que o UFC evitou colocar de frente Anderson Silva e John Jones. Na época, um estava no auge e o outro estava em ascensão. Para o evento, não valia a pena ver nenhum dos dois cair. O Pride era massa? Era muito massa. Era legal ver mais tops contra os mais tops? Sim, era muito bom. Mas e aí? Cadê o Pride? Então, galera. Eu sou super a favor dessa luta acontecer. Já falei em vários vídeos. Eu queria muito ver essa luta. Mas hoje, eu acredito que o evento tenha que trabalhar mais a imagem dos dois até chegar a esse grande combate. Mas e aí, galera? O que vocês acham sobre isso? Concordam? Não concordam? Já querem essa luta logo? Ou vocês acham que realmente tem que criar mais esse marketing, mais esse hype para vender mais paper view? Até porque, se eles souberem fazer isso muito bem, qualquer um dos dois pode virar o próximo mito. E a gente já sabe que vai ser o Mika, né? O que vocês acham que vai acontecer? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom.